Você sabia que os ataques à Amazônia nos últimos anos resultaram em um desmatamento equivalente a mais de 2 milhões de campos de futebol? As pessoas que vivem na região só conseguem defendê-la se realmente tiverem condições para enfrentar essa batalha. Por isso que há mais de 15 anos o IDESAN se une a cientistas, populações indígenas, ribeirinhas e ao setor primário, em uma luta pela preservação da vida na floresta. Isso inclui ações de reflorestamento e apoio à agroecologia, gerando novas fontes de renda para agricultores e extrativistas. Apoiamos famílias do interior do Amazonas na produção de café e guaraná, aliando conhecimento tradicional a novas tecnologias. Sem falar no manejo florestal sustentável de extratas e madeira e o incentivo à produção científica. Tudo isso só é possível graças ao apoio de pessoas como você, que se preocupa com o presente e o futuro do nosso planeta. Faça sua doação para manter a floresta em pé. Apoie o IDESAN e ajude os povos da floresta.